A paz do Senhor, glória a Deus, eu quero louvar e bendizer ao Senhor por este dia, este dia o qual Ele tem nos concedido, este dia o qual Ele tem nos sustentado. Eu quero agradecer a Deus por sua vida, a sua vida, você que me assiste aqui, que me acompanha, que tem estado aqui presente comigo todas as vezes que eu entro ao vivo, já vai entrando aí, já vai convidando gente, porque tem palavra de Deus para a sua vida nesta tarde, eu estou tão acostumada a falar de noite, tem palavra de Deus para você nesta tarde, hoje eu tenho um convidado aqui bem especial, tem alguém aqui que vai cantar depois um hino que é o meu esposo, então antes eu quero fazer uma oração por você, já vai estudando essa música linda, essa canção linda, e eu vou orando, eu vou orar enquanto você vai entrando e vai convidando gente, Deus, nós queremos te louvar e te bendizer por este dia, nós queremos te agradecer por esta oportunidade, oportunidade de falarmos mais uma vez do teu amor, oportunidade Deus, de podermos te exaltar, te bendizer, oportunidade de podermos colocar diante de ti todos os pedidos, Deus, os quais são externados aqui neste momento, eu quero te agradecer pela vida de cada pessoa que compartilha os vídeos, Pai, os quais tu tem me concedido fazer, eu quero te agradecer, Senhor, pela vida de cada pessoa que me acompanha, eu quero te agradecer pelas vitórias que tu irás conceder, porque nós sabemos, Senhor, que por mais difícil que seja aquilo que possamos passar, que possamos viver, tu és aquele que estás no controle de todas as coisas, vai contemplando a necessidade deste homem, desta mulher que me assiste agora, e que me assistirá posteriormente, vai contemplando a sua casa, a sua família, vai contemplando, Deus, os enfermos, Senhor, aqueles que não podem estar na tua casa, porque estão retidos por uma enfermidade, Senhor, o Senhor nos viu quando ainda não tínhamos forma, cada órgão do nosso corpo foi formado, aleluia, pelo Senhor, então o que é, Senhor, para ti dar um órgão novo, o que é, Senhor, o que é, para o Senhor, fazer uma reconstituição daquilo que está desgastado, contempla aqueles que tiveram AVC, aqueles que infartaram neste dia, aqueles que sofreram um atropelamento, um tiro, contempla esta mãe desesperada, esta mulher que o casamento acabou, este filho, aleluia, que se acha incompreendido pela família, esta filha, esta filha, que está na prostituição, esta pessoa, que o ente querido se preocupa, porque está no mundo das drogas, contempla, Senhor, aqueles que estão debaixo de uma promessa, estão desesperançados por causa do tempo, porque muitas vezes, Senhor, o período de espera, ele tem a capacidade de fazer um buraco na nossa esperança e na nossa fé, mas Jeremias disse, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, que este homem e que esta mulher, neste dia, aleluia, possa trazer à memória aquilo que lhe dá esperança, aquilo que tu já fizeste, aquilo, Senhor, aleluia, que um dia foi posto diante de ti e o Senhor já agiu, Deus, chega, Senhor, com as mudanças necessárias para as vidas, Senhor, aleluia, que estão diante de ti, mudanças, Deus, que almejamos e que muitas vezes não conseguimos só, queremos colocar diante de ti tudo aquilo que precisa ser mudado, para que o teu nome seja glorificado, queremos colocar diante de ti, Senhor, a vida desta pessoa, que de repente, por uma circunstância, ela foi arremessada, Senhor, do ter ao não ter, em qualquer área da sua vida, queremos colocar diante de ti, Senhor, pessoas que hoje, domingo, primeiro dia da semana, Deus, estão vivendo, Senhor, o ápice do desespero, Senhor, tu és aquele que estás nos céus, que a terra é escabelo dos teus pés, Senhor, tu és aquele que o cetro está nas tuas mãos, tu és aquele que nunca perdeste o controle de nada que possamos estar passando, de nada que possamos estar vivendo, Senhor, queremos deixar aqui o nosso muito obrigado, pelo teu cuidado e pelo teu zelo, queremos te agradecer, Senhor, por tudo aquilo que venha a ocorrer na nossa vida, porque sabemos, Senhor, que pela tua soberania, tu nunca perdeste o controle, muito obrigado, em nome de Jesus, aleluia, a paz do Senhor para você que entrou agora, a paz do Senhor para você que vai estar hoje, a partir das 22h15, comigo aqui ao vivo, aleluia, hoje nós iremos falar às 22h15 sobre crítica, você já passou por crítica? Ou você está passando por um momento de crítica? Deus tem uma palavra para você, eu quero agradecer a Deus por sua vida, se você não compartilhou esse vídeo, compartilha, se você não convidou gente, convida, porque hoje eu tenho aqui um convidado bem especial, eu tenho alguns convidados especiais, o meu esposo que está aqui, olha, depois ele vai cantar, dá paz do Senhor, amor? Pai do Senhor, é um prazer estar aqui e desejando a todos um bom dia, desejando a todos a paz e desejando a todos os nossos irmãos que estão nos ouvindo, que sejam vitoriosos, felizes e vivam eternamente com o Senhor dentro dos seus corações, amém? Amém, glória a Deus, olha ele que depois vai trazer, cantar uma canção aqui bem linda, exalta no nome do Senhor, mas hoje à tarde eu tenho um convidado bem especial para trazer uma palavra para o teu coração, o pastor Rogério Bilar, se você não conhece ele, se você não conhece o ministério dele, eu vou deixar depois aqui no meu perfil para você ir lá e seguir ele e acompanhar, olha, ele também faz umas lives abençoadas, e dia 10 e 11 ele vai estar aqui em Natal, você que é casado, você que é noivo, ele vai estar aqui em Natal ministrando num jantar para casais da comunidade profética Pão da Vida, lá do pastor Júnior Luiz, corre lá, entra em contato aí com o pastor Júnior Luiz, eu acho que o perfil dele é Luiz Filho, entra aí em contato com o perfil dele, e já faz tua inscrição, aí eu não sei se é inscrição, não sei como é que funciona, mas vai lá e se inscreve, porque vai ser céu na terra, vai estar ele e a esposa dele, hoje à tarde, agora, aqui no momento da palavra, ele vai estar trazendo uma palavra de Deus para o teu coração, não sai daí, eu creio que Deus já preparou o teu coração para receber a palavra, já vai glorificando a Deus, como diz o missionário antes, coraçãozinho legal, é o glória a Deus e o aleluia dos crentes aqui na live, e agora eu vou passar para o pastor Rogério, porque ele vai ministrar sobre a tua vida, depois ele vai passar para mim, o pastor Laércio vai cantar, certo, e você não vai sair, porque eu ainda vou orar por você no final, fica com o pastor Rogério Bilar agora. Pai do Senhor, povo de Deus, é bênção de Deus, estamos aqui juntinhos, né, quero agradecer a Deus pela vida da pastora Regina, essa mulher de Deus que tem sido um instrumento das mãos do Senhor, e tem pregado a palavra pelo Brasil afora, quero agradecer a Deus também pelo varão valoroso, meu amigo particular, né, pastor Laércio, o esposo dela, esse no homem de Deus abençoado, me sinto muito bem que eu estou ao lado dele, e é um prazer estar com essa família, está aqui também com o Alex, meu amigo, a Janine, essa família toda aqui, e nós estamos aqui para trazer uma palavra da parte de Deus para a sua vida, e eu não tenho dúvidas de que Deus vai continuar falando ao seu coração, você que entrou aí agora, continue compartilhando, e convidando aí seus parentes e amigos para a gente estar falando uma palavra poderosa da parte de Deus. Bom, eu quero já ir direto à palavra de Deus, e eu gostaria de meditar com vocês em um texto da palavra de Deus de Isaías, capítulo 60, primeiro, que diz, Eu estava meditando hoje na palavra do Senhor, e Deus falou alguma coisa sobre o meu coração em levantar-se, não é? Eu creio que nós vivemos um momento muito crítico no Brasil, em que as pessoas estão se prostrando, se prostrando diante da corrupção, se prostrando diante da mentira, se prostrando diante da prostituição, de tantas coisas, e por que não dizer se prostrando também diante das lutas, das humilhações, das afrontas, das calúnias, não é? De tantas coisas que têm acontecido, os reveses que temos passado nas nossas vidas, têm feito muitas vezes algumas pessoas até crentes, até servos de Deus, se prostrarem, mas a palavra de Deus hoje é levanta-te, não é? E por que é que Deus quer que a gente se levante? O mesmo Deus fala também em Jeremias, capítulo 18, versículo 2, levanta-te e desce a casa do oleiro, e lá eu te farei ouvir as minhas palavras. O mesmo Deus também fala lá em Ezequiel, no capítulo 2, filho do homem, põe-te em pé, e eu falarei contigo. Veja que eu poderia citar inúmeros versículos de Deus falando para a gente ficar de pé, para a gente se levantar, para a gente se erguer. E por que é que Deus quer que nós fiquemos de pé? Eu vou explicar aqui três razões. Primeiro, porque quem está deitado aumenta o risco de vulnerabilidade. Você fica muito vulnerável numa luta se você cair e ficar deitado. As pessoas vão te machucar com mais facilidade. As pessoas vão te pisar, as pessoas vão poder te ferir com mais facilidade. Então é preciso que você entenda que a primeira razão de Deus querer que você fique de pé é para que você saia do campo da vulnerabilidade. Porque você deitado fica muito vulnerável e o diabo vem e faz o que quer e tripudia sobre a tua vida. Em segundo lugar, por que Deus quer que eu fique de pé? Porque quando você está deitado, a visão fica invertida. Você vê tudo de cabeça para baixo. Quer fazer um teste? Se deite aí na cama, se deite aí no chão e peça para alguém ficar em pé ao seu redor. Você vai ver tudo de cabeça para baixo. Então, por que você está vendo as coisas invertidas? Por que tudo na tua vida está de cabeça para baixo? Porque você está deitado. Porque você está prostrado, dizendo assim, eu não consigo, eu não venço, eu não vou chegar a lugar nenhum, eu não vou sair dessa luta. Ei, enquanto você estiver deitada e deitado, tua visão será invertida. Você verá as coisas de cabeça para baixo. E Deus quer que você enxergue, sabe? As coisas no devido lugar. E não de cabeça para baixo. Uma outra coisa interessante, é que quando você está deitado, o seu poder de reação diminui. Uma coisa é lutar de pé, irmãos. E outra coisa é você lutar deitado. Os golpes diminuem, o poder de reação diminui. Você não sabe os raios de ações que tem que seguir. Por isso é que Deus quer que a gente esteja de pé. E nesta hora, e nesta manhã, e neste dia, Deus me traz aqui para dizer para você, se coloque de pé, se levante, se erga. Eu preciso que você esteja de pé para que você me escute melhor, para que você tenha uma visão melhor, para que você possa ter um poder de reação maior, e para que você saia da zona de vulnerabilidade, para que você fuja desse campo de vulnerabilidade. Pastor, mas o senhor não sabe a luta que eu estou enfrentando. O senhor não sabe a guerra que eu tenho enfrentado. deixa eu te dizer uma coisa, nós somos pequeninos, sabe, nós somos, sabe, frágeis, esquisitos, cheios de debilidades e de fraquezas, mas o problema é o seguinte, é que a gente deixa de enxergar para quem está do nosso lado. Deixa eu lhe dizer uma coisa, Deus não só está com você, Deus é com você, porque estar diz alguma coisa sendo temporária, não é? eu sempre digo, quando o presidente da república se ausenta, quem fica no lugar dele é o vice-presidente, mas ele não é presidente, ele está presidente, porque ele está, porque quando o presidente voltar, ele vai sair da posição de presidente, então Deus não está dizendo que estar apenas com a gente, porque estar é algo temporário, alguém estava com você ontem e não está hoje, você estava no estado ontem e não está hoje, mas Deus não está dizendo que está, Deus está dizendo, eu sou com você, aleluia, Deus é na sua vida, isso significa dizer que ele está 24 horas ao teu lado, nas tristezas, nas alegrias, com dinheiro, sem dinheiro, na luta, está certo, quando você está fazendo festa, mas ele quer que você esteja de pé, de pé porque ele está presente, e tem uma coisa aqui, que eu quero dizer para vocês, que para mim, nessa reflexão, é a mais importante, sabe por que eu tenho que estar de pé? porque quando eu estou em algum lugar, que chega alguma autoridade, e eu estou sentado, o que a gente faz, quando a autoridade chega? imediatamente, a gente se coloca de pé, chegou um juiz, chegou um magistrado, chegou um deputado, chegou alguém importante, a gente se coloca de pé, para honrar a presença daquele que tem, sei lá, uma estrela no braço, aquele que tem uma patente, um diploma, tem um anel na mão, então eu quero dizer para você, que você tem razões de sobra para ficar de pé, sabe por que? porque diante de você, diante de ti, está o general de guerra, que nunca perdeu em batalhas, o Deus dos exércitos de Israel, e ele é digno de honra, de glória, de louvor, de exaltação, de soberania, de ser ovacionado, você tem que ficar de pé, porque quem está diante de você, não é qualquer pessoa, quem está diante de você, é alguém, que não tem uma estrela, nem duas não, mas criou todas as estrelas do céu, e ele é digno de ser honrado, se coloque de pé, no meio desta luta, no meio desta fraqueza, e quando alguém dizer, rapaz, como é que tu está de pé, enfrentando uma luta dessa, aí você diz, é porque eu não posso ficar sentado, nem prostrado, porque tem um general na minha frente, e ele é que dá o comando, ele é que dá a diretriz, ele é que diz, é assim, é assado, é desse jeito, é dessa maneira, é ele que fecha, é ele que abre, é ele que põe, propõe, é ele que mata, que faz viver, é ele que fere, é ele que sara, é ele que prende, não vai preso, é ele que tem todas as coisas, e pode fazer o impossível acontecer, por isso, nesta manhã, a palavra é, levanta-te, e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor, vai nascendo sobre ti, deixa eu lhe dizer uma coisa, preste atenção aqui, uma rápida exegécia, sobre esse versículo aqui, levanta-te, e resplandece, porque já vem a tua luz, esse já vem a tua luz é, está chegando luz para você, nessas trevas, está chegando claridade, no meio dessa luta, é mais ou menos assim, traduzindo para você, de uma forma bem, bem rasteira, ó, é ele dizendo, vai brilhar a luz, no fim do túnel, nessa escuridão, e você não vê nada, que você não enxerga, saídas, você não sabe, por onde entrar, por onde sair, Deus está dizendo, está chegando a tua luz, está chegando a tua luz, está chegando luz no casamento, está chegando luz nos filhos, está chegando luz nessa saúde, está chegando luz na área financeira, está chegando claridade, em áreas que estão obscuras, e que você não conhece, mas Deus conhece, os corredores escuros da sua alma, ele sabe todas as entradas, e todas as saídas, ele já sabe, verdadeiramente, como você vai sair dessa situação, Salmos 18, 18 diz, surpreenderam-me, no dia da minha calamidade, mas o Senhor, foi o meu amparo, ei, quem foi pego de surpresa, fui eu e tu, rapaz, Deus já sabia, do problema e da providência, e do escape, então fica tranquilo, fica de pé, levante a cabeça, se erga, porque Deus tem vitória para mim, para você, que Deus te abençoe, no nome de Jesus, amém, vou passar aqui para a querida pastora Regina, glória a Deus, louvado seja Deus, aleluia, recebeu a palavra, se você recebeu, compartilha aí o vídeo, eu vou colocar o perfil do pastor Rogério Bilar, olha, dias 10 e 11, ele vai estar aqui em Natal, na comunidade profética, pão da vida, vai lá, se inscreve aí no jantar para casais, você que é noivo, você que é casado, vai lá, olha, lota aquela igreja, porque Deus, aleluia, vai falar o teu coração, da forma que você entrar ali, você não vai sair, e a palavra desta tarde é, se levante, se erga, aleluia, em nome de Jesus, agora o pastor Laércio vai cantar, canta amor, e depois eu vou orar por você, queridos, vamos cantar um hino para o Senhor Jesus, com muita alegria, amém, em fervente oração, vem o teu coração, na presença, de Deus derrama, mas só podes fluir, o que estás a pedir, quando tudo, recebe aí da parte de Deus, deixares no altar, aleluia, quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o teu ser, ele controla, só então, pode ser, que o Senhor tem poder, quando tudo, deixares no altar, maravilhas de amor, te fará o Senhor, atendendo a oração, que aceitar, seu imenso poder, te virá socorrer, aleluia, quando tudo, coloca lá, deixares, coloca no altar, no altar, quando tudo, perante o Senhor estiver, e todo o teu ser, ele controla, só então, só então, há de ver, que o Senhor, tem poder, quando tudo, deixares, no altar, se orares, porém, sem o teu, coração, ter a paz, ter a paz, que o Senhor, pode dar, foi por Deus, não senti, que tua, alma, se abriu, quando tudo, deixares, no altar, quando tudo, perante o Senhor, o Senhor estiver, e todo o teu ser, ele controla, só então, há de ver, que o Senhor, tem poder, quando tudo, deixares, no altar, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, olha, o pastor Rogério Bilar, vai estar hoje, no Ministério Internacional, Cadóx, pastora Marta Brandão, eu vi que ela colocou aqui, escreveu aqui, lá na Zona Norte, no Parque dos Coqueiros, perto do Hospital Maria Alice, então, se você mora ali, por aquelas proximidades, ou você tem veículo, você está sem igreja, ou o culto da tua igreja, foi mais cedo, vai lá, porque Deus tem uma palavra, para você, e mais tarde, 22 e 15, eu vou estar entrando ao vivo, com o momento da palavra, e hoje, nós vamos falar, sobre críticas, sobre as críticas, que Davi, ele recebeu, aleluia, glória a Deus, então, se você tem recebido críticas, entra ao vivo comigo, mais tarde, porque tem uma palavra de Deus, para o teu coração, Deus te abençoe, compartilha o vídeo, fica com Deus, e até a noite.